Olá meus amores do canal da velhinha, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Laura, a gente E galera, hoje eu trouxe um vídeo muito legal Não se esqueçam de dar bastante like e se inscrever no canal Eu acho que eu tô se esquecendo de alguma coisa, do que Laura? Ativar o sininho gente É, é isso galera, um beijo e um comentáriozinho pra vocês Tchau A hora do baile mudou e agora mudou a pronta Ah, 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 ah Ah, ah, ah E agora eu sou safada ourinha, eu vou te ajeitar Obrigada Obrigadars Obrigada safada ourinha Só você pra me ajudar Não ia dar tempo de eu me arrumar Olha como eu tô Sim, seu labirinho, fica bonita rapidinho Eu acho que eu me atrapalhei um pouquinho Um pouquinho, você me atrapalhou, meu nome, tira isso já Sim, seu labirinho, onde isso é um labirinho Tá vendo o que você fez? Você é uma fada magrinha ou uma fada atrapalhada? Eu não posso ir para o trabalho Eu acho que eu me atrapalhei um pouquinho, um pouquinho Muda isso já Sim, seu labirinho, muda isso rapidinho Eu me dei o Lucas Neto, eu acho que você fez uma besteirinha Ai, eu tô muito enganada Vãozinho, me ajuda com o vovô Sim, seu labirinho, fica bonita rapidinho Ai, eu fiquei enganada Eu disse que eu era uma fada magrinha Hum, tá faltando alguma coisa Não, não, já fez a magrinha, acessor e já pediu Eu fiquei enganada com esse brinco Esta luva Ai, esta coroa Este colar Faltou um sapato Eu vou dar um jeito Não, não, não precisa Eu vou ter um sapato e vou ter um somente Uma vestida é longo Cobre, ninguém vai ver Não, não, você só vai bem Pensa, passa o mal pagão Eu fiquei linda Você conseguiu mesmo Eu sou uma fada magrinha, querida Aham, é Mas agora eu vou correr, se não vou me atrasar Tchau, tchau Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos E não se esqueçam de me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo e um coraçãozinho pra você